Bom dia, continuamos aqui no dia 3, é uma da tarde, tivemos uma noite bastante proveitosa em termos das decisões que tomamos durante a noite, conseguimos basicamente passar... Ah, ok, aqui estamos, estamos aqui, aquela decisão que tomamos de vir aqui por baixo, pelas ilhas, foi boa, que acabamos por passar a maior parte deste grupo, e neste momento estamos já bastante perto do grupo da frente, onde estão o TP52, e o Maxi 72 aqui, e o Run aqui. Com isto, neste momento colocamos na primeira posição da classe, o que nos dá muita satisfação, mas no entanto temos ainda 80 milhas para chegar a este ponto, que é um ponto crítico, onde vamos ter muito pouco vento.